Tocou a bola, foi melhor Tocou a bola, foi melhor Ah, entendi, tá, desculpa aí Pera, tá, boa São os acalculados com o Luiz Tino Deixa a bola, hein, fala Essa é uma velha história De uma flor e um beijador E conheceram o amor Numa noite fria de outono E as flores caem no seu chão A estação que me inventou Eu vou conhecer o beijo da flor E ninguém apresenta o amor E diz que o frio não é uma paz de mim Ela é a flor mais linda do jardim A única que se voltou Derece conhecer o amor e todo o seu calor Ai, que saudade de um beijo amor E me deixou depois do amor Não toque demais Não toque demais Não toque demais Se amanhecer perdido, eu dormo e acordo sorrindo.